Música Olha, eu sou um cara muito de boa com tudo, mas se tem uma coisa que realmente me dá muita raiva É de como a mídia mostra como é o sonambulismo Eles sempre mostram um personagem andando com os braços pra frente, olhos fechados, todo bonitinho E eu só fico tipo Não, não é assim, para, é mentira Eu tenho sonambulismo desde a minha adolescência e eu posso te falar Não é engraçado, é assustador, é muito assustador Sonambulismo é quando você tá tendo um sonho ou um pesadelo, na verdade na maioria das vezes é um pesadelo E você acorda, mas pra você ainda é o sonho, você ainda tá com a mentalidade retardada do sonho E você ainda tá imaginando coisa O que você tá fazendo? A cebola de fogo gigante que pega rápido, me passa a batata, me passa essa batata O pior é que quando você tá tendo esses ataques de sonambulismo, você realmente tá vendo a coisa lá Como se fosse tipo uma realidade virtual e ninguém mais tá vendo a lei de você E pra você tudo aquilo faz sentido Eu poderia ter um irmão normal, mas não, eu tinha que ter ele E a outra coisa engraçada é que depois de alguns segundos simplesmente toca um relógio na sua cabeça Tipo Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir E você simplesmente dorme, como se nada tivesse acontecido Na realidade agora eu tô pesquisando e infelizmente o sonambulismo não tem cura E isso é uma coisa muito ruim Porque eu tenho medo de fazer alguma coisa muito besta enquanto eu tô sonâmbulo Tipo, teve uma vez que minha mãe acordou no meio da noite E de acordo com ela eu tava parado na frente da porta Simplesmente rindo e dando umas risadas Aí quando ela me perguntou, ah, tá tudo bem? Eu só respondi, tá, tá tudo ótimo Aí eu me virei e simplesmente voltei pro quarto pra dormir Isso me preocupa muito porque quem garante que no meio da noite eu não vou pegar tipo um refrigerante e jogar em cima de todo mundo Pessoas podem se machucar gente Eu sou o perigo Uma coisa muito engraçada que aconteceu é que minha família até hoje tira sarro de mim Foi assim Mano, tem um Robin debaixo da minha cama, mano Mano, sai daí Sai, sai, sai daí Sai, sai, sai Robin Bruno, o Robin tá debaixo da minha cama O Robin tá debaixo da minha cama Sai, me ajuda, me ajuda a tirar ele, mano Outro caso engraçado foi quando eu acordei no meio da noite E no meu armário em cima de mim A cabeça do meu irmão saindo pra fora falando Eu vou te morder Vai ter o que fazer E eu não sei se foi porque eu bati de mal jeito ou se meu sovaco ficou preso ali naquela maçaneta Mas eu senti uma dor tão forte no meu ombro Que eu comecei a chorar até eu dormir E de manhã meu braço tava tão dolorido Mas tão dolorido que eu não conseguia nem levantar ele Não tô brincando, eu não conseguia levantar ele nem um pouquinho Eu tava digitando só com uma mão o dia inteiro, cara Teve outro dia que eu levantei e na minha visão Em cima do meu irmão tinha um bicho Preto, gigante, parecia um lobo Aí eu levantei mal rápido pra tentar ajudar ele Só que aí eu bati com tudo, minha canela numa mesa de madeira que tem aqui no lado da minha cama Que eu não sei porque tem essa bodega Aí eu fui mancando até a cama do meu irmão e comecei a chaclarar ele Tem um bicho em cima de você Tem um bicho em cima de você Aí ele ficou tipo É, tem mesmo Agora sai de cima de mim, seu animal E o pior é que as pessoas ficam bravas com você E você não tem culpa Você tá fazendo coisa que você não sabe e tal Tem outros casos também, mas esses são os que passaram na minha cabeça agora Teve casos mais simples como cobras flutuando na minha direção Insetos na parede Na verdade a minha mãe já me contou a história que ela também tem casos de sonambulismo Que ela saia de casa pra comer terra Tipo, caramba mano, que nojo Pera aí, essa coisa passa de pais pra filho? Pera aí, se isso for Mãe, isso é tudo culpa sua, viu? O que que eu fiz? Fez minha vida pior E aqui finalmente encontramos o culpado Agora se me dá licença Eu vou passar uma pomada na minha cara E aí, se você chegou até aqui Quer dizer que eu te entreti E se eu te entreti Se inscreve no canal pra mais animações Ou deixa like Se você também tem sonambulismo Deixa aí nos comentários suas histórias Porque tipo, é coisa muito doida que acontece mano Mas de qualquer forma é isso Me segue no Twitter E falou! E falou!